Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje tem inspiração de festa linda no tema sereia. Essa festa linda foi feita pela minha amiga Elisângela para comemorar os seis aninhos da sua princesa Alícia. Já teve outras festinhas da Elisângela por aqui, tanto dela como da Alícia, do filho dela. Então, vocês já conhecem a Elisângela, né? Sempre tô falando dela e ela deixando que eu traga as festinhas dela para inspirar vocês. E Elisângela é aquela mamãe festeira que coloca a mão na massa e faz tudo. Sim, ela fez todos os personalizados, toda a decoração. E ela fez essa decoração maior, como vocês viram, no dia do aniversário da Alícia mesmo. E chamou alguns amigos mais próximos, a família mais próxima e comemorou. E depois ela guardou o restante dos personalizados e fez uma festinha drive-thru, que depois vocês vão ver as fotinhas que vou mostrar para vocês. Ela fez uma festinha drive-thru durante o final de semana para poder entregar para os outros convidados os personalizados e também as lembrancinhas. Gente, eu tô muito apaixonada. Elisângela arrasou em tudo. Ela fez os feltros, fez os personalizados, como eu tô falando para vocês. Arrasou. E eu tô simplesmente apaixonada. Vou deixar aí vocês com as fotinhas, né, da festa que ela fez no dia da Alícia. Depois vai ter a festinha drive-thru e também vai ter as fotinhas de todos os personalizados que ela fez. Espero que de alguma forma ajude, inspire vocês aí com as dicas nesse tema que é lindo. Elisângela, amiga, muito obrigada, né, por mais uma vez deixar, permitir que eu trouxesse suas festinhas aqui para o canal para poder inspirar outras festeiras. Um grande beijo em você, na sua família e, ó, fiquem com Deus. Obrigada por terem assistido o vídeo, ó, continue aí. Ainda tem muita fotinha para vocês verem. Fiquem com Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.